Eu disse no último episódio que era bom que não tinha fases do Sonic clássico aqui, mas será que eu realmente deveria afirmar isso? Eu não tenho a menor ideia, mas nós temos o Sunset City... Oh! Ah, você pode selecionar também entre o Metal Sonic e o Super Sonic, o que definitivamente é algo. Me pergunte se o Super Sonic funciona melhor aqui com as alterações, mas tudo bem. É, olha, simplesmente vamos direto para a fase sem ter cutscene nem nada, o que me surpreende, sem dúvida alguma. Ok, já, novamente, quer saber, eu não vou ficar utilizando o boost feito um doido. Pera aí um momento, que raios foi aquilo ali em cima? Ok, tudo bem, simplesmente eu não tinha conseguido mirar ali, tudo bem. Eu vou simplesmente, tipo, jogar aqui devagar para ver as rotas que eu tenho, melhor do que simplesmente ficar saindo utilizando o boost. Tipo, isso aqui é, de fato, um jogo que tenta, espere um instante, um jogo que tenta ser mais estratégico com o uso de boost estilo Sonic Colors. Apesar de, tipo, você simplesmente coletar anéis para você... Ok, quer saber? Completamente proposital para eu voltar ali. Certamente eu vou conseguir ali com aquela mola alguma coisa. E, enfim, como eu ia dizendo, seria melhor se, tipo, tivesse cápsulas de Whisper aqui para modular o seu boost de uma maneira melhor, mas tudo bem. Eu acho que eu vi algo vermelho ali. Ok, é verdade, tinha algo vermelho ali, mas aquele algo vermelho absolutamente não era o que eu queria de modo algum. Por que, por isso, legal os infinites gigantes ali. Quero saber, para falar a verdade, o design deles... Eu acho que está sendo utilizado o mesmo design utilizado no jogo originalmente. Oh! Ok, isso aqui é interessante e, ao mesmo tempo, meio completamente zoado, agora que eu estou pensando. Bom, foi ali para a direita. Vamos ver o que nós temos por aqui, se isso sequer presta. Propósito, esse canhão aqui não foi, tipo, completamente retirado do Sonic Frontiers? Porque é isso que parece para mim, certamente. Ok, eu vou... Com licença. Pulo duplo, então boost. Yeah! Como coletar aquilo e sobreviver? Porque, tipo, se você cair abaixo de onde você... Abaixo do alvo, tipo, isso não imediatamente significa que você não vai conseguir fazer o home attack. Então, yeah, isso... Ok, quer saber? Tudo bem, aquilo funcionou. Não sei qual foi a minha mira, mas tudo bem. Olha, quer saber, aqueles projéteis ali... Meu, nem vi qual dessas moedas vermelhas isso foi. Bom, quer saber, tanto faz. Anéis. Anéis vermelhos. Ah! Ou, quer saber, falar medalha, acredito que não é exatamente errado, mas tudo bem. Ok, tem... Ah, espera aí, tinha um... Um monte de inimigos ali que provavelmente são feitos para você utilizar o home attack insano, absurdo que o Shadow tem. Que... Ok, não, quer saber? O Sonic também pode fazer o ataque insano, absurdo que o Shadow tem. A real diferença aqui. É que, tipo, o ataque está atrelado aos inimigos e não... Outra coisa. Não, sabe que tá simplesmente literalmente falando reclamações aqui que todo mundo já teve com o jogo? A propósito... Ei, olha, tem um NPC ali. E tem outro NPC aqui. Fazendo coisas. Que coisa. Não seria legal, tipo, ver esse tipo de coisa no jogo real ao invés de... Simplesmente a gente ver alguns que instantaneamente, ambiguamente morrem numa cutscene. Pois é, né? Pois é. Pois é. Bom, tecnicamente eles são atrelados ao gameplay com as coisas, etc. Mas... Tanto faz. Uou! Ok, o quão rápido você tem que ir ali para tudo funcionar? Eu não tenho a menor ideia. Mas é, essa fase aqui já é bem mais robusta do que eu imaginava. Tipo, eu não sei porque eu ouviu dizendo isso. Eu sei que essas fases são robustas aqui, mas... E é, novamente. Se acostumar com... Oh! Maravilha! Ah, perdi um certo anel em algum canto, mas tudo bem. Tudo bem, Nux. Está ficando bem perto. Nós não podemos segurar o botão do controlador. Nós não podemos segurar o botão do controlador. Nós não podemos segurar o botão do controlador. Tudo bem. Tudo bem. O que aconteceu ali? O que aconteceu ali? Alguém pode me explicar o que aconteceu ali? Porque eu apertei o botão de home attack tantas vezes. Ah, pra falar a verdade, pular esse tipo de lugar, acho que vai ser um elemento importante quando eu for tentar conseguir o rank S. Ai, ai, ai. Espera um momento. Como é que eu subo ali em cima? Oh! A partir daqui. Meu, tem muitos caminhos aqui que são, sei lá, meio invisíveis para mim na maior parte do tempo. E isso aqui, sem dúvida alguma, era um deles. Eu pensei que eu tinha que saltar ali. Ok, quer saber? A paleta de cores desse jogo é problemática. E faz, tipo, você não conseguir ver pontos de interesse quando você realmente deveria ver. Tipo, tem muito vermelho em vermelho. O fato de... Oh! Ei, olha, isso aqui tá literalmente... Literalmente sendo Perfect Chaos aqui como uma maneira de fazer uma luta contra ele. E é, isso aqui foi deliberado, sem dúvida alguma. Me pergunto se isso aqui conseguiu ser portado o movimento do Sonic ali, do Sonic Generations pra cá. Porque eu acho que isso absolutamente é o tipo de coisa que... Poderia ser feita tecnicamente. Ver os NPCs ali realmente com tremendas animações. Ah, vamos avançar isso aqui pra ter a cena. Aí depois a gente retorna pra fazer o resto de coisas que nós temos que fazer nas fases. Na fase. Porque eu disse por não, eu não tenho a menor ideia. Mano, quantas dessas coisas estão aí? Ah, bem, aí você está. Normalmente robôs bem genéricos ali. Ah, eu realmente duvido que o Sonic teria a menor quantidade de problema ali, mas tudo bem, tanto faz. Honestamente, incrível que eles estão conseguindo fazer os avatars ser remotamente interessantes. O que foi? Agora ele está lá, galera! Será que ele é tipo um personagem de verdade eventualmente na IDW? Ah, acredito que não. Incrível cara que o... Ah... Charm está fazendo ali a propósito. Eu não... Eu não prestei atenção no que estava acontecendo, mas tudo bem. Eu não acho que nós temos um minuto. A propósito, qual é a situação aqui em termos de chefes? Tipo... Yeah. Isso me deixa curioso. Ah, cara. Ah, meu... Isso não é... Parcialmente... Ah... O que o Tails tinha utilizado no momento ridículo de... Ah... Só em Colosser World? Certo. Bem, vamos lá, galera. Nós não temos um segundo a perder. Deus, por que você sequer colocaria... Sei lá... Coisas por cima da sua orelha? Isso sequer funciona. Quer saber? Deixa pra lá. Fox Squad needs backup na 7th blockade. Knuckles... As forças inimigos aparecem em quase todos... O que? Mystic Jungle 2? Ei, Amy! Sonic! Você está finalmente aqui! Aqui! Eu não tenho exatamente muito de uma escolha agora, não é? E para pensar... O que foi levado para você voltar... Foi outro desastre mundial. Ah, bem... Ah... É apenas parte da equipe do Herói, não é? Desculpe, relato. E... Nós... Ficamos em alguns antigos amigos. O que vocês três estão fazendo aqui? Espera... Não, não me diga que você deixou a planta química sem guardado. Ei! Ei, Wesley! Nós não sabíamos que o inferno ia aparecer e arrepender o lugar! O que? Todos os navios lá foram destruídos. E se não fosse para o filho, nós também tínhamos sido. Mano... Eggman está realmente empurrando esse jogo. Não, não. Isso aqui foi melhorado, sem dúvida alguma. Não sei se isso aqui foi só um ajuste de ângulo... Ou alguma coisa, mas... Não, isso não é ele. Eu apenas assisti o Infinite enviá-lo em uma viagem de um caminho para Null Space. E é, mesmo assim, tipo... Sei lá, olha a cabeça do Sonic. Isso... Parece uma bola em cima de uma outra bola. Especialmente com eles, tipo, indo para frente e para trás aqui, oscilando na animação. Eu não sei como ele poderia estar no planeta químico, ao mesmo tempo que ele estava batendo heads com Eggman. O cara é um cacete total. Nada disso adiciona. Oh... Bem, isso me dá uma dor. Será que... Será que não é porque sua cabeça está parcialmente separada? Yeah! Aqui está parecendo parcialmente separada... Não. Mas, escute. Nada disso não importa agora. O que é importante é que nós nos concentramos em tirar esses russbuckets da cidade e ganhar esta luta. Sim, você disse. Qualquer jogo que o Infinite está jogando, nós vamos encontrar uma maneira de parar eles. Aqui é o Delta Squad. Tem alguém lá? Nós precisamos de apoio imediato ao Mystic Jungle. Mas, sim, vamos deixar isso para lá, sem dúvida alguma. Ok. Onde raios está a primeira medalha possível aqui? Que é tipo... Eu acho que eu prestei atenção suficiente. Estou aqui. O que é o Sitch? Sonic. Ah, yeah. Novamente... Vamos tentar... Oh! Oh! Ok. Eu me lembro de ter perdido isso aqui, mas, quer saber, isso aqui foi bem consequente. E espero que não seja muito importante... Oh! Peraí! Aham! Eu não concluo muito com esse aham, mas tudo bem. Quer saber? Deixa eu tentar seguir aqui pelos caminhos de baixo. É possível que a primeira medalha esteja por aqui, de alguma maneira. Levando tudo em consideração. Mas, ah... Yeah. Novamente. Muitas coisas que é difícil de você completamente prestar atenção e se observar. Meu... Esses são os sintetizadores de Bugsnax. Esses realmente parecem os sintetizadores de Bugsnax. Aham... Enfim... Eu acho que... Ah, não, não, não. A minha ideia era cair aqui. Isso aqui ainda é antes da segunda medalha, correto? Oh! 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 Aquilo foi um momento incrível. A gravidade tem sido alterada ali. Me pergunto se, tipo... Você acabaria caindo pra fora do mundo... Ei! Espera um instante. Aham... Será que está escondido aqui? Não! Ah! Meu! O jeito que o Sonic abruptamente vai pra frente ali... Ah! Vou reclamar isso aqui... Isso aqui em todos os episódios. É simplesmente a realidade. Ok... Isso aqui não é um pouquinho reutilizado de Spagonia? Claro que eu estou pensando. Bom... Tanto faz se é ou não é. É... Novamente... Hum... Nada de anel vermelho por aqui ainda. Uou! Oh! Eu acidentalmente cliquei ali. Isso completamente acabou com o meu boost. Hum... Ok, então. Vamos simplesmente seguir aqui de boa. O quão arriscado é você se tratelar ali? Boa pergunta. Quer dizer... É... Você não morre ali de qualquer maneira, mas... Mesmo assim... Um risco existe. Meu... Estou... Vivo... Pensando... Quer saber? Eu acho que o salto com o boost foi... Nerfado aqui de alguma maneira. Simplesmente como... Bom... Algo... Razoável e inteligente de se fazer aqui, mas... Eu sinto que eu ignorei completamente aqui o primeiro anel vermelho. Mas eu não tenho a mais remota ideia de onde ele poderia estar. Eu acho que isso é o que eu consegui para o extenso trabalho. Ok. Por aqui novamente eu fui ali para cima. Vai que... Vai que indo aqui por debaixo eu encontre algo desejável. Sim... Será que tipo eu sequer cheguei próximo do lugar que eu deveria? Não tenho a menor ideia. Tipo... O negócio do vermelho no vermelho é algo que atrapalha muito. Mesmo. Mas é... Seguindo pelo caminho de baixo, por aqui eu acho que vai pelo menos... Nos conceder... Algo bom. Peraí... Pelo menos tipo... Uma daquelas medalhas que eu acabei perdendo deve estar por aqui. E se não estiver, isso só me deixa extremamente mais confuso com tudo aqui. Ok. Ok. Esse loop aqui, certo, certo. E aqui é a hora de parar. De tentar ir rápido. Ok. Tudo bem. Sim. Você tem que discernir realmente quais elementos da paz estão aqui só para você ir rápido. E quais tipo são caminhos, etc. Ahn... Qual o anel vermelho... Meu... Tô... Não, acho que aquele era o último anel vermelho. Eu simplesmente... Acabei ignorando tudo. Vem aí, galera. Eu me lembro disso. Tipo, eu... Fui bem devagar... Fui bem responsável, etc. Mas... Não, nada... A não ser que tipo... Eu sinto que deve ter algum deles escondido em alguma caixa ou coisa parecida. Porque isso... Simplesmente parece plausível. E... Ahn... O fato de ser tão plausível... Me preocupa aqui sem dúvida alguma. Mas... Vamos... Seguir novamente pelos caminhos de sempre. E ver se tipo... Algo vermelho... Me chama atenção em algum momento. Porque... Eu não sei se tipo... Os anéis vermelhos estão escondidos... Ou se eles estão camuflados. O que é um problema. Espera um instante. Uau! Aquilo tem uma hitbox de ação imensa. Yeah... Aqui... Não, não. Vamos... Yeah... Será que... O primeiro anel vermelho está por aqui? Eu não vi ele de algum modo. Ok. Vou continuar... Devagar... Para um momento. Eu vi... Algo que me chamou a atenção ali. Um caminho que parecia ser de madeira. Yeah... Indo para a direita aqui... Essa mola... Indo para a esquerda... Também acredito que... Mesma mola mais ou menos. Yeah... Eu lembro de ir por aqui... Tem aquele ca... Mas... Aquele é o segundo. Então... Onde vai estar o primeiro? Coisa... Mais... Importante... Aqui... Ok... Tá bom... Vamos ver se eu consigo... Oh! Parede invisível! O jogo simplesmente colocou uma parede invisível ali... Para impedir que a gente retornasse. Sacanagem... Mas... É o que é. Ah... Vamos ignorar o caminho da direita... E... Novamente... Seguir por isso aqui. Como exatamente o jogo planejava... Ou... Utilizando o boost... Para passar pelo anel ali... Ok... Tudo bem... Eu... Compreendo... Vagamente... Por que eu instintivamente saltei ali? Boa pergunta. Ok... Quantas vezes eu vou ter que reiniciar isso aqui? Opa! Eu estou conseguindo ver o anel ali em cima. Yeah! Definitivamente entra na categoria de camuflado. Ahn... Como o Raiz do Su... Ou! O jogo quer que a gente... Ahn... O que o jogo quer que a gente faça? Ok... Isso... É um belo do mistério. Yeah! Isto é um belo do mistério. Como... Como é que eu subo ali em cima? Não... Tipo... Posso fazer um só... Hum... Ou será que... Utilizando essa rampa? Hum... Isso não está funcionando completamente ali, mas... Ahn... Ahn... Pelo menos eu tenho... Uma... Parcial compreensão. Isso já... É alguma coisa, sem dúvida alguma. Ok... Seguindo pelo caminho de cima... Não... Não... Necessariamente... Me leva... Para onde eu queria ir. Tipo... Isso aqui... Me leva... Novamente... Para... Yeah... Não tem... Nenhuma coleção de nada ali... O que... É isso? Tipo... Ahn... Eu odeio o fato... Desses... Dashpads... Simplesmente... Impedirem que você salte... E tipo... Saltar... Ahn... Fora ali... É realmente complicado... Tipo... Dá para você ganhar velocidade... E dar uns... Belos... Uns saltões... Ali... Mas tipo... Da maneira que o boost funciona... É... Pera aí... Ok... Simplesmente... Utilize o boost... Ahn... Yeah... Você tem que saltar no topo... Como? Evidentemente... Tem... Uma maneira... Mas... Eu não consigo... Encontrar como... A não ser que você faça algo realmente insano... Sei lá... Isso aqui... Para mim parece que tem elementos da fase que não estão aparecendo... Ou sei lá... Tem... Alguma coisa aqui que eu tenho que... Observar... Que eu não havia observado... A propósito... Ahn... Imagino que isso... Deve ser... O que... Caçar... Moon Medals... E etc... Deve ser... Em... Sonic Unleashed... Ok... Aquilo foi o melhor que eu consegui... Ahn... Mas isso... Sei lá... Parece um bug... Ao invés de algo intencional... Ahn... Hum... Hum... E é o que... O que é isso? Isso parece um acidente... Isso parece que tipo... Sabe aquela linha de Badniks que deveria aparecer? Para mim... Isso parece que... Não apareceu uma que deveria... Não... 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 Muito... Não... Não... vai ser suficientemente rápido eu acho que isso tá funcionando no timer global o que é insano completamente cico de se fazer mas eu acho que é isso agora que eu tô pensando mas ok aquilo foi bizarro porque o homem até que não funcionou mais e é ok timer global vão simplesmente tratar isso aqui como se um timer global estivesse envolvido e eu acho que isso é melhor para todos não sente bom vai rápido aqui dane-se simplesmente oh yeah era um timer global o tempo inteiro meu como raios eu poderia saber eu não sei ok eu sei onde está o segundo eu sei onde está o penúltimo ah não sei o outro então tipo isso tem a ver com timers globais também porque se esse é o caso isso me preocupa e a parede rachada ali simplesmente a kcp tanto faz hora de simplesmente perder uma oportunidade que eu acredito que tinha ali não sei mas ou não o qual global é aquele timer afinal eu não sei ok aqui depois disso acredito que teremos nossa chance ok simplesmente vamos rápido vamos rápido aqui e se alguma coisa aparecer oh peraí tinha 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 os trilhos ali em cima os trilhos vermelhos completamente invisíveis simplesmente não ver aqueles trilhos impediu que eu conseguisse a moeda porque isso parece realmente possível para mim não é o que eu quero saber e pelo caminho do centro aqui não é a melhor ideia do que será que é eu não tenho uma ideia mas é olha só para isso isso não tá basicamente nada de bom e eu já vi que tipo e aí você segue por aqui salto salto vai rápido e aqui está o anel portanto tem que ser antes ok se eu apertar retry oh tenho que recoletar aquilo que maravilha eu estou aqui oh era o trilho o tempo inteiro meu eu simplesmente não vi aquele anel ali mas tudo bem agora eu só preciso terminar isso aqui e eu acho que conseguir tipo as medalhas etc vai ser menos mal e sei lá eu acho que simplesmente pelo fato disso aqui ser uma fase mais ou eu sei qual é o segredo para conseguir o ranking essa aqui eu já sei qual é o segredo ok caso vocês não tenham reparado você ganha mega pontos quando você faz aquele monte de inimigos que aparecem ali e é esses mega pontos acreditam que vão ser vitais para o que eu tô fazendo aqui novamente seguir pelo caminho de cima que envolve coletar tais mega pontos ok tudo bem é claro não levar pancado que quer saber é bem mais simples do que parece não morrer no entanto eu acho que tem uma alta possibilidade de acontecer esse tipo o homem até que não funcionar os controles essencialmente ruins honestamente eu tô chocado que eles não corrigiram a maneira horrível que estão funcionando como raios você chega em cima eu vou conseguir um monte de imediativa só eu quero saber tanto faz deixa isso para quando oh meu deus isso aqui extremamente silvio para falar a verdade eu acho que aquele foi o caminho que eu tinha percorrido ali quero saber saltar em escadas não parece a melhor ideia do mundo agora que eu tô pensando Bom, para início de conversa, você não deveria assaltar em escadas, porque isso não é seguro, obviamente, isso vai completamente fazer você se arrepentar da mesma maneira que, tipo, backflips proibidos em esportes radicais te arrepentam. Simplesmente, caindo de cabeça, esmagando a coluna espinhal e resultando em aposentadoria obrigatória ou pior. Mas, ok, ok. Maravilha. Isso foi um B, ok. Bom de ver um B, sem dúvida alguma. Ok, vamos ver. Onde raios o jogo poderia esconder algumas coisas ali? Eu não sei. Vou simplesmente tratar isso aqui como se... Ok, como exatamente aquilo consistentemente fica acontecendo ali, eu não sei. Mas, certamente, aquilo é algo mágico. E, imediatamente, agora que eu começo a falar palavras, eu acabo... Quero saber? Não importa. Não importa. Seguir aqui pelo caminho de baixo, eu só tô querendo, tipo, os números. Oh! Quatro! Três, dois, um. Ei, fantástico. Seria ótimo não precisar terminar a fase depois disso aqui, mas... Ei, paciência. Não é assim que isso aqui funciona. Meu, aquilo sempre me dá... Me faz, instintivamente, ver aquela parede dar uma deslizada por... Oh! Sério? Eu acabei perdendo aquilo? Ok, eu deixei pra atrasar o meu salto simplesmente porque... E, ah, eu queria os anéis ali. Ah, quer saber? Ir pra trás ali. Conseguir aqueles anéis extras vale mais do que... Ahn... O tempo perdido por tentar conseguir aqueles anéis extras. Tá aí algo que é importante de perceber. Oi, giga! Ok. Novamente, é bem difícil você identificar locais onde... Quero saber, pra falar a verdade. A placa amarela imensa e o absoluto nada ali. Realmente, eu acho que deixa bem claro que ali é um local onde você tem que fazer home attacks ali, tipo, com os anéis, etc. Normalmente, aquelas esferas de tinta, ou sei lá o quê, permanecem invisíveis pra caramba pra mim. Espera um instante. Uma memória horrível. Acaba de saltar na minha mente. Tipo... É isso aqui, é um caminho que eu não tinha percebido antes, na verdade. Ahn... Isso é um caminho bom de se tomar. Eu não tenho a menor ideia. Mas definitivamente é um caminho que existe. Yeah, eu morri depois de coletar aquilo tudo. O jogo ainda conta que eu coletei aquilo. Não poderia ser suficiente para dar esses bairros um trabalho. Eu quero dizer, sério, os robôs de Eggman, eles funcionam muito melhor. Ok, eu vou simplesmente... Ou... Eu vou simplesmente coisa nenhuma, porque o jogo travou. É, quer saber? Isto é um mod. É normal. Esse tipo de coisa acontece, mas... Enfim, alguma coisa horrível ao qual eu estava me referindo, É que... Tipo... É, tem uns cinco marcado ali. Eu vagamente me lembro que você precisa coletar tudo, Então terminar a fase sem morrer. Eu espero que minha memória aqui não esteja enganada. O que está fora da resistência é a porta da resistência. Espera aí, eu espero que a minha memória esteja completamente enganada. Uou, 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 peraí, 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 ah, indo um pouco, um pouco rápido demais aqui com o que o jogo queria que eu fizesse. Tipo, o que o jogo quer que a gente faça aqui é engajar com... Essa porção de level design. Ok? Certo, isso continua desmarcado ali onde a gente pausou o jogo. Pensei que, tipo, já tivesse uma marca dizendo, Ei, você coletou tudo isso, mas... Sinto que isso só vai reaparecer, realmente aparecer, quando a gente terminar a fase. Então, tudo bem. Desde que eu não arrisque o meu pescoço de maneiras desnecessárias, isso aqui vai ser ok. Oh, eu não tinha pego aquele checkpoint também. Será que o checkpoint era... Ah, quer saber? Tanto faz! Tanto faz! Vamos terminar isso aqui, eu tenho que... Meu, é impressionante como, tipo, é fácil você... Quer saber o que é impressionante ou não, pouco me interessa, ok? Você desliza aqui, agora dá o saltão, e então você passa por aqui. Se queira... Ou sim, absolutamente é uma boa ideia você seguir por aqui, Porque às vezes você segue por aqui. Então, eu acho que eu perdi... E é, ali eu deveria ter encontrado o lugar com a coisa. Então, tudo bem. Ok, os checkpoint são simplesmente extremamente agressivos ali. Ok, seguir por aqui, evidentemente é melhor quando você está tentando ir atrás de Hank. Então, de boa. Quer saber, eu acho que isso era verdade, mesmo no Episode Shadow, na versão normal do jogo, só que, tipo, como tudo era extremamente fácil e cérebro opcional de se ter, então deixa pra lá. Eu acho que isso aqui não é um timer global, simplesmente, tipo, era possível você ver os inimigos aparecendo o tempo inteiro, todas as vezes... Meu, ali eu pensei que eu podia ter saltado por cima com tranquilidade, mas não é o caso. Ah, sei não, acho que talvez é a coisa mais difícil aqui pra eu conseguir um rank desejável. Ok, isso é preocupante. E é, como é que eu subo ali em cima? Novamente, a minha memória meio que completamente acabou se esquecendo ali, mas... Tudo bem. Ok, ali eu tenho que reagir, feito um absoluto ninja, pra pegar aquela oportunidade ali, mas tudo bem. Já pensou, tipo, chegar aqui no final, então, vou ser atingido por uma dessas coisas? Ok, ok, acho que estamos fazendo isso de novo. Espero que eles estão grossos ali, pois é. Não é algo incrível que potencialmente pode acontecer aqui. Acho que todos concordam. E lá vai. Great work, Sonic. Ok, terminar a fase logo de uma vez. Ótimo. Quer saber, eu acho que se eu desligar dicas e conversa, etc, talvez algumas porções da fase redundantes se tornem melhores. Eu não sei, eu simplesmente não sei. Mas é, eu coletei a coisa. Vamos iniciar. E... Vem aqui. Sim, pessoal, estou aqui. O que é o cinch? Tanto faz, vamos simplesmente tentar encontrar... Sim, eu acho que deve ter uma maneira de você ignorar aquele lugar inteiro, mas eu não tenho a mais remota ideia de como eu faria esse tipo de coisa. Mas, é, aquilo já, evidentemente, estava aparecendo ali como coletado, então de boa. Mas, ok. Acredito que as medalhas de lua devem estar simplesmente numa seção de plataforma pura. Ali que vai exigir que a gente fique um pouco mais devagar, porque... Simplesmente, esse é o modus operandi desse tipo de coisa, então... Ah, deve estar na porção 2D, consequentemente. Ok, simplesmente, mola seguido de boost. Ah, que acredito que não é uma boa ideia você persistir com aquele boost. Quê? Como raios aquilo aconteceu? Isso foi... Isso foi... Isso foi algo. Definitivamente foi um algo. Ok, não é exatamente aqui. E é exatamente aqui que tem a coisa que permite que você siga em frente. Ok, beleza. Beleza, sei o que fazer aqui, quando eu tentar ir mais rápido. Ah, mas... Yeah, sessão 2D provavelmente é o lugar que eu quero ir, mas eu não vou afirmar nada. Ok, vou tentar seguir pelo caminho de cima aqui, simplesmente, por propósitos. Ah, eu ter perdido... Ah, o anéis ali foi trágico, mas... Tudo bem. Oh! Bom, basicamente o que eu ia dizer é que isso aqui seria... Um lugar legal de se utilizar como referência. O quão rápido eu preciso ser para conseguir o Rank S, mas é... Ter caído ali completamente acabou com a minha oportunidade. Hum... Yeah, como é que você segue pelo caminho de cima? Ali, tipo... O que eu exatamente fiquei confuso. Porque, tipo... Yeah, eu sigo por aqui... Oh! Você dá um Mega Saltão aqui... Não, não. Isso... Não me leva para onde eu quero ir. Dá um Mega Saltão... Uou, uou, uou! Mega Saltão ali te leva para esses trilhos, mas ele também me leva para a Lua. Ok? Imediatamente. Hum... Um... Dois... Hum... Três... E... Oh, eu não tenho ideia. Eu estou escutando os tics, tics, tics... Meu! Isso aqui é extremamente hostil. E, tipo, você forçadamente pega um checkpoint no meio disso tudo aqui, então... Oh, certamente não houve um problema de design tão grande nisso aqui, né? Hum... Hum... E a como retornar para onde eu quero estar? Não é possível. Oh, maravilha! Simplesmente... Oh, peraí! Hum... As medalhas recomeçam aqui por algum motivo. Ok. Isso simplesmente parece um pouco bizarro para mim. Ok. Uma medalha. Duas medalhas. E é... Como... Como coletar aquela última medalha? Ainda tem medalhas redundantes extra? Pode ser que tenha mais. Ok. Não, não, não. Deixa... Deixa eu treinar isso aqui, porque isso aqui... Hum... Parece... Super errado. Especialmente, tipo, tendo que mirar o boost. O que eu acho que é algo necessário, mas... Ah... Simplesmente o tic-tic-tic-tic-tic constante ali é algo que é um objeto de nervosismo. Ok. Você pega isso aqui. E é... Você simplesmente cai feito uma pedra. O que o jogo quer que eu faça para subir ali? Tipo... Um pulo duplo. Simplesmente pulo duplo imediatamente seguido por boost. Isso é o suficiente para me jogar na elevação. Isso é o que eu preciso ver. Ok. Aqui simplesmente vai rápido. Pulo duplo. Seguido de boost. Hum... Ok. Se eu fizer aquilo mais rápido, isso vai ser o correto a se fazer, não é? Nessa tentativa... Iremos descobrir. Ok. Ah... Meu, vai ser complicado conseguir tudo isso, não importa o que. Não... Não... Eu acho que eu tenho que esperar mais. Tipo... Você cai mais rápido quando você está utilizando o boost. Isso é algo que eu percebi aqui em Sonic Forces Overclocked. Portanto... Ah... Não. Isso foi... Nojento. Para falar a verdade. Então, e é... Obviamente não é aquilo. Não. Ah... O que... O que é que eu faço aqui? O que é que eu faço aqui? Ah... Agora eu estou simplesmente completamente fracassando em fazer pulo duplo aqui. Algo... Bem hilário, sem dúvida alguma. A propósito, sei o que fazer quando... Tiver... Ok. No pico do pulo duplo. Coisa que eu não estive fazendo. Ah... Meu... Ok. Já sei o que está acontecendo. Novamente... O problema Sonic Frontiers está... Mas aí eu fui alto demais! Oh! Isso aqui funciona... De uma maneira bizarra. Ah... Para falar a verdade. Eu acho que o pulo duplo tem uma interação exclusiva com... O boost. Que faz você ir mais alto. Se você já estiver... Indo... Para cima... Ah... Yau! Eu... Absolutamente detesto aquilo. Tipo... E é legal que você vai para o alto ali. Sem dúvida alguma. Mas aí eu vou alto demais. Ah... Mas eu tenho mais uma outra ideia aqui. A propósito... Isto é valioso de se colocar aqui. Porque... Uh... Ali eu fui alto demais novamente. Hum... Isto é valioso de se colocar aqui. Porque nunca se sabe quando... Ah... Alguém vai assistir esse vídeo. Tentar fazer a mesma coisa que eu fizer. E ficar completamente perdido. Da mesma maneira que eu estou aqui. Então... Yeah... A ciência é importante. Eu coletei? Sim, eu coletei! Oh... Oh... Não! Oh não! Oh não! Isso é absolutamente horrível! Isso é absolutamente horrível! Eu acho que eu atravessei um Death Plane. Eu achei um buraco. Isso significa que tipo... Eu vou ficar caindo para sempre? Ah... Não! Você não fica caindo para sempre! Só por uma quantidade absurda de tempo. Não! Ah... Isso vai acontecer dez milhões de vezes, né? Tipo... Precisar de o quê? Vem aqui, galera. Eu estou aqui! Eu estou cansado de cada tentativa. É simplesmente uma falha de design abominável. Um desses desigualditos com os mercados de atingir em um atingir. Simplesmente... Aquele checkpoint existir. Copy isso. No meu caminho. Como isso continua acontecendo? Yes! Yes! Oh... Meu... Se você utilizar o boost cedo demais, ele não sai. Tipo... Eu acho que eu já deixei isso aqui bem claro, mas isso complica as coisas. Meu! A minha sorte ali foi extraordinária. Vocês não têm ideia. Eu gastei o quê? Uns dez minutos nisso? Isso... Isso poderia ter sido muito pior. Isso poderia ter sido muito, muito pior. E tipo... Agora eu tenho mais treinamentos sobre o que eu preciso fazer para conseguir o Rank S. Então... Tudo bem. Ok... Trinta e seis mil pontos... São o que eu consigo... Ihhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh... Woooooow... Uh... Isso aqui já quase foi um Rank S. Veja, galera. Eu estou aqui. O que é o SIT? Tudo bem? O que é o SIT? Vamos lá, galera. Estou aqui. O que é o SIT? E tudo vai estar... Ok. Eu não tenho a menor ideia se eu poderia ter feito aquilo de uma maneira melhor ou não, mas tanto faz. Eu retiro o que eu disse. Aquilo foi bem ruim, pra falar a verdade. E é, basicamente, o que está causando problemas aqui em termos de conseguir potencialmente ranking assets, etc., são os controles de Sonic Forces que permanecem inalterados, seja por limitações ou sei lá o que. Isso é o que completamente acaba com a gente, mas tudo bem. Simplesmente. É, maravilha. Aquilo foi de acordo com o plano. Eu acho que eu perdi uns pontos ali. O que, quer saber, pode ter consequências agora que eu estou pensando, mas tudo bem. É, aquilo poderia ter sido mais rápido. Sem dúvida alguma poderia ter sido, mas... Ao mesmo tempo, não estou nem aí se poderia ter sido mais rápido ou não. Vamos... De boa por aqui, é. Só pegando anéis, pegando anéis. Toda vez eu tenho o instinto de saltar ali. Eu não entendo porque aquilo simplesmente se processa na minha mente como... Ei, olha, aqui... Aqui tu vai dar um salto tremendo. Você... Ih, ah, não. Sonic simplesmente foi pra trás. Quer saber porque... Tá! Ok. Uma lição foi aprendida ali e a lição é... Desacelera, criatura. Usa um boost ali, então faz isso. Tipo, você não tem que ser um completo lunático ali. Ok. Ali eu estou utilizando o boost rápido demais. Tipo... Vem aí, pessoal. Estou aqui. O que você quer dizer? O Sonic, você tenta conseguir conseguir a lua das músicas que eu estou sendo compatível com os controles de Sonic Forces. Eu acho que isso é uma boa maneira de descrever parte dos problemas que eu estou sofrendo ali. Ok. Maravilha. É isso que eu queria. E agora... Simplesmente essa parte aqui, normal, sem dúvida alguma. Só uma situação... Parte de Quick Step. Parte de Quick Step, a propósito, sempre são basicamente idênticas entre os jogos boost. E tipo... É impressionante como ninguém percebe. Ei, espera aí. Isso aqui é tudo igual. Estão me vendendo a mesma coisa repetida de... Oh. Oh. Ok. Você tem que saltar ali. Yeah. Ok. Eu acho que tipo... Simplesmente a primeira vez que eu conseguir fazer isso aqui sem morrer, vai ser a vez que vai me dar o Rank S. Simplesmente pela abundância de coisas aqui. Ok. Eu sei que eu digo sem morrer, mas tipo, eu só tenho que seguir pelos caminhos de cima. Ah, tanto faz. Menos pensar, mais jogar. Ok. Talvez um pouquinho mais de pensar tecnicamente considerando reflexos. O que eu estou fazendo? Ali eu estava pensando mesmo. Quer saber? Tanto faz. Vamos seguir por aqui. Vamos seguir por aqui. Vamos seguir por aqui. Não é o caminho ideal. Eu perco mega pontos. Quer saber? Eu acho que isso é, no fim das contas, digno de um reset. Uma hora eu vou conseguir fazer isso aqui de maneira consistente. Eu rezo para ser verdade. Ok, depois dessa curva... De novo? Aconteceu? Eu consegui sobreviver ali, mas tudo bem. Aqui você salta. Mas então você tem que fazer o Homem Attack ali. Ah! Vem aqui, pessoal. Eu estou aqui. O que é o Cinch? Sonic! Nós conseguimos conseguir os altos niveis da cidade sob controle. Mas um desses monstros gigantes e líquidos está atacando bem fora da porta da resistência. Comprar isso. Eu estou no caminho. Eu estou na cabeça. Eu estou na cabeça. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Não. É. Não é. Tchau, olha esse lugar. Mais banged-up do que antes. Clean-up é um pouco de um problema. Acho que é o que eu recebo para o trabalho extenido. Você sabe, com toda a coisa da realidade que o Ruby pode fazer, você acha que seria o suficiente para dar esses meninos um papel de papel. Eu quero dizer, sério, os robôs antigos dos velhos parecem muito melhor. Como estamos fazendo durante o tempo, Nuts? Está ficando bem perto. Nós não podemos manter o porto muito mais tempo. Você pode querer pegar o tempo. Ok, ok. Deve ser lá em um momento. Eu vou tentar acelerar as coisas. Vamos lá. Eu tenho um visual, o grande cara! Great! Nós vamos manter isso em conta por tanto tempo que possamos! Ok! Eu acho que estamos fazendo isso novamente! Espero que não seja tão pesado em lá! E aí ele vai! Great work, Sonic! Eu te dou um agora! Haha! Hum! Não se espere! Quem é que eu sou? Eu vou ficar com medo na cidade! Eu vou aprender a ver se eu não me der um rank S, então... É um rank S bem fácil! Ok, então... 52 mil... Oh! Isso me deu um rank S! O rank S é bem fácil! Ok, beleza, maravilha! Eu sabia que as trilhas de inimigos de mega pontos iriam facilitar no fim das contas! Meu, eu gastei a maior parte do tempo simplesmente procurando os anéis vermelhos, o que me surpreende!